Cadê meu headphone? Que headphone é esse, seu idiota? Esse pinico preto tá afetando o seu cérebro! Numa galáxia distante, há muito, muito tempo atrás A guerra surgiu no fronte, vão invadir Nabu Na buceta cercada, na buceta perdida, na buceta acabada, então foge com a rainha! Na buceta cercada, na buceta perdida, na buceta acabada, então foge com a rainha! Há um Jedi bem forte, dentro de Anakin, mas agora o chanceler é Palpatine Darth Maus chegou, para assassinar, matou o Pagondi, mas esqueceu já já! O tempo passa, e Anakin rala, pra usar a força na pera de Amitala Uma ameaça, quer separar Tora Galáxia Os lacrões lutam contra um velho duco E Anakin com medo, cedeu seu lado negro a dor Eu ouvi o antetelo, virou putinha do imperador Música Música Nos planos da Estrela da Morte Por coincidência chegaram em Tatooine Nas mãos de um Skywalker Por coincidência, vizinho de Obi-Wan Pra quem havia uma mensagem no droide Por coincidência tem a conta Cavaleiro Díada Mas no look que a força é forte Sou Yoda e te lembrai o voo Que primeiro que o grido Han atirou E pra ninguém agora duvidar Testemunha o Kulat e o Bata Procurar que iria um planeta Alderaan Que destruído foi pela Estrela da Morte Onde o mágico veio e depois sumiu o Obi-Wan E onde todas foram falas pelo tiro da sorte Já na neve de ropa A vitória do Império Ibiachai Oda foi pro look no mistério Mas será que incesto fechar a lei Foi dizer ele vai Marcelo R2-D2 É trap, mano Das galáxias, pica, hein? É nóis na fita, os playboy no Império Certo Milênio Valcão Pior que Chevette E mesmo assim o rapê voou a lei a pirigate E o sogrão jogou ele no carbonate Então o Vader disse a Lu que eu sou o seu pai Pra resgatar Há um plano em mente Com um bobo afete morrendo escrotamente E então na lua de Endor Vencem com a ajuda dos Iwak E num momento o revôo Da Vader mato o Imperador Com o Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vamos celebrar o bacon Da sagrada refeição Lucas canso bacon na hora de almoçar Lucas canso bacon na hora de jantar Lucas canso bacon no café da manhã Lucas canso bacon na hora de almoçar Bacon 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma